O encontro da preparação com a oportunidade gera o rebento que chamamos sorte. Essa frase é uma frase tremenda, que ela mostra que a sorte, ela existe, será que a sorte existe mesmo? Sim, o que é a sorte? É quando eu me preparo e a oportunidade chega. Se eu estou me preparando, se eu estou estudando, fazendo curso, buscando no meu mercado, o que é tendência, o que é inovação, quais são os cursos, as carreiras hoje que estão em alta e eu vou buscar, fazer cursos, treinamentos, fazer uma faculdade. Eu assisto vídeos no YouTube de conteúdo onde eu posso aprender cada vez mais, leio livros e dessa forma eu estou me preparando. E quando eu me preparo e a oportunidade aparece, acontece esse encontro que ele chama de sorte. E aí sim você vai ter sorte na tua vida. As pessoas, às vezes, elas ficam reclamando e falam assim, ah, eu não consigo ter sorte na vida, eu só tenho azar. Olha para o fulano lá, como ele tem sorte na vida. Isso não existe. Cada um tem a vida que merece. Se aquela pessoa está colhendo frutos, é porque ela plantou, é porque ela se dedicou. Ela pagou o preço que tinha que ser pago. Ela não ficou dormindo até mais tarde todos os dias. Ela não ficou apenas sentada, assistindo seriado, fazendo um monte de coisa, perdendo tempo na internet. Não, ela ficou ali estudando, se preparando, se dedicando. Não ficou gastando dinheiro à toa, comprando bolsa, sapato, celular, um monte de coisa que não traz crescimento nenhum. Não, ela pegou o dinheiro dela, apertou aqui e ali e investiu num curso, num treinamento. E aí sim, ela se preparou. E a hora que apareceu a oportunidade, a oportunidade de emprego, de se candidatar para uma vaga maior na empresa, ela foi escolhida, porque ela se preparou. Entenda essa frase que eu vou te dizer. A vontade de se preparar para vencer tem que ser maior que a vontade de vencer. Eu vou repetir, a vontade de se preparar para vencer tem que ser maior que a vontade de vencer.